Boa tarde, queridos! Graça Bittencourt do canal Homem-Flor. E hoje eu quero mostrar pra vocês que eu fiz uma comprinha pela internet de sementes. Bom, aqui um envelope eu já abri porque eu não aguentei de curiosidade, mas eu vou mostrar exatamente pra vocês o que veio e como veio. Então veio assim, veio uma cartinha, né, com as instruções e as sementes. Gente, olha o tamanho, vocês estão vendo? Ai, vocês estão vendo essa poeirinha preta? Essa é a semente. Então olha, olha o tamanico disso. Bom, são duas suculentas, uma é o cactos pedra, o conhecido cactos pedra, né, que não é um cactos, é uma suculenta, e outra é a pedra azul jade. Eu vou ler direitinho como tá escrito aqui pra vocês. Bom, essa suculenta, conhecida como pedra viva ou cactos pedra, ela é nativa das regiões desérticas do sul da África. É um dos menores, se não é o menor cacto que existe, a menor suculenta que existe. Ela tem as folhas modificadas, que é o que fica pra fora da terra, porque o tronco dela é muito curtinho e fica dentro da terra. São duas folhinhas com uma fenda no meio, que é de onde sai a flor. Ela passou por evolução, então assim, ela tem diversas cores, verde, marrom, amarelo, é o branco, ela pode ser listrada, ela pode ser meio desenhada, tudo isso pra ela se adaptar ao meio em que ela vivia e assim ter uma sobrevivência maior. Ela não, em fase de crescimento, ela não suporta a temperatura inferior a 10 graus, mas depois, quando for adulta, ela já consegue temperaturas próximas de 0 grau. A gente deve diminuir a floração dela no outono, e a gente deve diminuir a rega após a floração e ficar de olho na umidade do ambiente. Bom, eu já vi alguns vídeos, não é tão simples germiná-la. Na verdade, germinar não é o problema, o problema é mantê-la viva na coleção. Então, eu vou fazer uma experiência. Já assisti alguns vídeos, pesquisei na internet, então eu vou fazer uma experiência com essa suculenta. Então, eu vou abrir pra tirar o papelzinho. Aqui, eu comprei 100 sementes. Estou curiosa pra saber como a pessoa... Só que na minha mão agora eu já tenho algumas. Como a pessoa contou aí 100, né? Mas tudo bem, abafa. Deixa eu ver aqui qual que é exatamente essa. Então, olha, tá aqui o pacotinho. E vem assim. Essa que eu peguei, tá descrito como cactolito... Cactolito pedra viva. Então, olha. Reparem a mão da pessoa. Tá? Então, é essa que eu vou plantar primeiro. Eu vou colocar um pouquinho aqui nessa tampinha pra conseguir pegar. E depois eu vou fazer a outra. Bom... Cotinho com o meu substrato. Aqui nas instruções, eles dão uma sugestão de substrato. Ensinam como a cultivar. Sugerem... Até que você esterilize o solo. Aí, em cada cova, né? Uma pequena covinha, colocar de duas a cinco sementes. Enfim. E se tudo der certo, se germinar, eu digo pra vocês aonde eu comprei. Tá bom? Então, eu vou preparar aqui pro vídeo não ficar muito longo. E aí, eu mostro na hora da germinação. Já volto. Então, ó, pessoal. O outro é o Cacto Litox Azul Pedra Jade. Foram os dois que eu comprei, sem unidades de cada um. Bom, o que eu vou fazer? Aqui estão os dois potinhos. Eu vou germinar em potinhos diferentes. Depois eu vou colocar uma etiqueta com o nome. O meu substrato, que tá bem úmido. Então, depois eles pedem pra colocar pra... Com o tamanho da semente, você cobrir com o substrato. Eu vou cobrir só pra terra vegetal mesmo. Substrato pra... Hortaliças, desculpa. Substrato pra hortaliças. Tentar fazer uma poeirinha em cima dele, porque ele é bem fininho. E, seguindo uma dica da Fran, do canal Fran Naturas Suculentas, eu vou usar um palito de dente pra pegar a semente e colocar no substrato. Ok? Então, agora eu vou direcionar a câmera pra ver se eu consigo mostrar isso pra vocês. Só um minutinho. Pessoal, as sementes são realmente menores que a ponta do palito de dente. Então, assim, o segredo é... Molha o palito de dente, aí encosta na semente, ela vai grudar, e encosta sobre a terra. Não dá pra ver a semente, porque ela é pretinha, o substrato idem. Fica realmente desafiador. Então, é espalhar todas... Eu espalhei todas as sementinhas sobre o substrato pra tentar a germinação. Agora, eu espero que vocês torçam junto comigo pra que tudo dê certo. Bom, agora que eu já coloquei todas as sementes, eu vou colocar aquela caladinha fina do substrato pra hortaliças sobre o meu substrato de suculentas. E lembrando, pessoal, que é extremamente importante manter sempre úmido. Se não houver umidade no substrato, a semente não vai germinar. Então, isso é extremamente importante da gente estar de olho, sempre no potinho, pra ver se o substrato está germinado, está molhado, úmido ou não. Ok? Agora, vamos aguardar. Tchau, tchau.